De novo, vem aqui que vem aqui, eu vejo uma aula dentro das cerdas, vem com ele. Eu vejo uma aula dentro do tempo aqui dentro. Você sabe que o diabo é lá pra essa criança, sabe? Você sabe que o diabo é lá pra essa criança, sabe? Você sabe que o diabo é lá pra essa criança, sabe? Quem creia que Deus está aqui? Quem creia que Deus está aqui? Este único de Deus está aqui. Senhor, eu vejo uma lanceira de bom e consome essa criança. Eu vejo um trabalho, preste atenção nisso. O Senhor está me revelando ali agora. E foi feito um trabalho no cinto inteiro. Contra a vida desse mesmo. Eu vejo como se... Alguém tivesse aqui, está lá pra essa região, não percebeu. E o Senhor está me dizendo assim, eu vou mudar nessa noite. O diabo falou que ia fazer o terceiro ser cultura, mas o meu Deus é Deus de vida. O Senhor está me dizendo assim, eu vou mudar nessa noite. Eu vou mudar nessa noite. Eu vou mudar essa 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 noite. Comece a nascer pelo pânico agora Então, para fora, para fora, para fora Para fora, para fora, para fora . Fer will you join me from me? Música Música Segura, segura, segura Tira toda a nossa revolução, vamos fazer o seguinte Entre que Deus é na minha vida Ele não vai dominar Vai sair da minha mão Vai sair na minha mão Ao recorrer toda essa dimensão Vai sair na minha mão Os espíritos, os espíritos, os espíritos Você tem autoridade para atacar Você tem autoridade Entrei que você se chama Entrei que você se chama Levanta a mão E o que você se chama A dama do Deus Só o primeiro é o nosso Você consegue ter ele? Vem cá, Tiago, o livro Vem cá, o Espírito do Adriano Vem cá Nós estamos todos Vem cá, os sobrinhos, os altários Vem cá, volta Sabem tudo Não sei o que é fazer demais Pega o lado da mim Pega o lado da mim Não sei o que é fazer demais Não sei o que é fazer demais Eu vi O jejum e a oração Nesse dia de hoje Reclamando-nos Senhor A mancha Senhor A anestesia Dessa criança é nova A anestesia Dessa criança é nova Quer mais uma coisa? Eu vou ajudar essa clareira A gente vai lá É um filho, não é? Isso 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 A anestesia é assim A mancha da anestesia A mancha da mancha Deixa ele Valor a comida Entrega o Deus e sangue A mancha da anestesia A mancha da mancha Deixa ele Valor a comida Entrega o Deus e sangue Entrega o Deus e pelares Exatamente O mesmo Deus que cura o câncer Para ganhar a vida Para a paz De hoje É o mesmo Deus Que cura o câncer O mesmo Deus Que faz pessoas Humitar a enfermidade É o mesmo Deus Que também Acabra na minha mão Entrega o Deus Que está aqui A gente está A gente está Que está presidenta no Senhor, não grata o meu Deus. Não grata o meu Deus. É doar, é doar. Joga lá, joga lá. Isso. Joga lá, julhá. Tem algo que estende aqui dentro. Se você colocar a mão, isso vai... Tem algo deixando aí dentro. Tem algo deixando aí dentro. Se você colocar a mão, isso vai vir. A mão se põe cura nesse lugar. A mão se põe cura nesse lugar. Alguém levanta a mão. Abra a mão e dá glória a Deus. 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 O grande é o meu Deus Canta-me de um amor O grande é o meu Deus O grande é o meu Deus Canta-me de um amor O grande é o meu Deus Canta-me de um amor O grande é o meu Deus Canta-me de um amor 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 Amém. 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 Os cegas vão pegar Os cegas vão pegar o resto Valado, 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 valado Valado Não se senti mal aqui 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 Quem mandou? Quem mandou? Não se senti mal aqui 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 To yep Aam e ae Mas Me mandou sentir mal aqui Amém. 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 A gente não está crendo no que Deus está fazendo aqui. Meu nome de Jesus vai dizer, será que Deus vai fazer alguma coisa? Bora, 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 bora! Amém. Amém. Se inscreva no canal. 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 E... 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 o Fala de Deus! Fala de Deus! Fala de Deus!